E é claro que no JR23, informação aqui não falta. Aliás, os cartórios do Brasil, eles criaram uma nova ferramenta para ajudar tanto o cidadão comum, como também as empresas a exatamente não cair em fraudes e golpes. Os cartórios de protesto do Brasil lançaram o serviço Avise-me para notificar empresas e cidadãos sempre que uma dívida for lançada no CBF ou CNPJ da pessoa ou empreendimento. Para receber as notificações, é preciso fazer um cadastro através de uma plataforma. As mensagens são automáticas e gratuitas. Após fazer o cadastro, as notificações são feitas por SMS ou por e-mail e enviadas caso alguma dívida seja lançada no CBF ou CNPJ da empresa em qualquer um dos 3.760 cartórios de protesto do Brasil. A iniciativa abrange todas as formas de apresentação de dívidas, sejam físicas ou digitais, em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. Para ter acesso ao serviço, é preciso assinar um termo de adesão por meio de assinatura digital gov.br, a mesma utilizada para saque de benefícios sociais e trabalhistas e que está disponível no portal de serviços. De acordo com o Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil, a intenção é prevenir golpes e fazer com que empresas e pessoas físicas saibam que está sendo lançada uma dívida e possam quitar a pendência o quanto antes.